Estamos com o último bloco do Clube da Bola, eu quero mostrar um presente que eu ganhei essa semana. Foi o RR Arte, o Rafael Ramos, que mandou pra gente. Olha só, é uma caixinha, né? Eu ganhei, parece uma caixinha de óculos. Fui abrir, olha só que bonito, olha só que legal. É uma pranchinha feita, tudo é feito com material reciclado. O artista, o Rafael Ramos, ele, né, andando pelas ruas de Florianópolis, pelos bairros, ele encontra uma madeira, encontra um lixo, alguma coisa que sirva pra ele. Ele pega, limpa, recicla e faz arte. Olha só que legal, obrigado, Rafael. Vai ter um lugar especial ali na minha estante, no meu escritório, ao lado do notebook. Vou colocar essa pranchinha pra lembrar das minhas épocas do surf, Fábio. Gostasse? Ah, adorei, muito legal, criativo, né? Um material reciclado, quer dizer, show de... Sustentabilidade. Sustentabilidade. Parabéns, Rafa. Vamos fazer o seguinte, começar as considerações finais com ele, nosso Lobo Alfa, que mostrou hoje no programa, que além de futebol, entende também de relacionamento, de seres humanos, é Sérgio Badá. Bah! Ó, eu não tinha nem virado o Lenine, que é o nosso diretor, já sabia de quem eu estava falando. Sérgio Badá, Badalotti. Considerações finais, Badá. Sérgio Badá, Badalotti. Considerações finais, Badá. Ah, perfeito, Mancha Badá. Um grande abraço aqui. Só desejar melhoras para o seu Juca Miguel, que a voz dele já é chata, já é ruim. E aí ele me aparece no programa, aparece um ganso, um pato roco. Então ele que se cuide mais durante a semana para que semana que vem esteja com a voz restabelecida, tá bom? Menino Juca Miguel, líder da audiência em Joinville também, tá? É muita festa aí, é muita noitada. Aí fica com a voz prejudicada no Clube da Bola. E grita muito com os caras do Joinville. E eles nem dão bola para você, tá bom? Então semana que vem vem a melhor. Quero mandar um abraço aqui para os atletas do Instituto César Prates Balneário Camboriú, professor Ricardo Santiago. Um grande abraço aí, galera. Obrigado pela audiência. Fabrício Sima, sempre com a gente. Também junto conosco todos os sábados. Hélio Antônio Dutra, meu amigo Chico da Saúde. Minha querida amiga Cirlei Orso. Minha irmã querida Sônia Sarkis, juntamente com o Peter. Hello Peter, ele que é holandês. Grande abraço para o amigo. E Jones Rigo, querida, também sempre junto conosco. Em Floripa, ou em Palhoça, não sei bem certo, mas é o Eric, o David e a Júlia. Também tiraram fotos em frente à televisão. E menino Cláudio Maestre, que está junto conosco e que vai pagar amanhã o churrasco lá na festa de Santo Antônio. E um abraço ao povo querido que respondeu à pesquisa que foi feita de audiência aqui em Chapecó e que colocou o balanço geral líder aqui do Oeste com 66,4%. E o Clube da Bola, o que não é novidade, vocês estão vendo aí os abraços, também é líder nesse momento com 38 e lá vai pedrada de audiência. Nosso muito obrigado a todos, um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem, Badá, de Chapecó para Joinville. Juca, 45 segundos que é para não, ó, não forçar a voz. Um beijo, ó, beijo, parabéns, Badá. Segue o líder, segue o líder aqui em Joinville também, segue o líder lá em Chapecó, o resto é chororô. Aí, ó, Clube da Bola aqui em Joinville, líder da audiência, balanço geral 50% a mais, tribuna do povo mais de 100% a mais. As pessoas, macho, meu beijo especial, ó, vai para essa audiência, eles gostam de conteúdo regional. As pessoas querem saber o que acontece nas suas cidades, não no estado. Cada um quer saber o que acontece aqui no bairro Anitta Garibaldi, no bairro Iririú, no Comasa, no centro. Então, ó, um beijo para essa liderança, porque para essa cachorrada desse jogador do Joinville, ó, eu mando uma banana, vocês vão envergonhar a cidade, até amanhã, até semana que vem, mancha. E amanhã na arena eu vou gritar, eu tô rouco de tanto gritar, essa cachorrada que não joga nada. Envergonhar a cidade, ó. Um beijo para vocês, que me deixam líder da audiência, mais líder do que nunca. Valeu, Juca, valeu, Juca. Fábio Machado, tem recadinho, tem resposta? Não, não, é a camisa para mostrar? Tem, tem aqui, rapidinho. O Alain Vicentini está falando sobre o João Pedro, que eu falei de renovação da seleção, do Fluminense, está perguntando se ele seria o novo Neymar. Primeiro que eu quero tirar o rótulo de comparação, ele não é o novo Neymar, não vai ser o novo Messi. Ele pode ser o João Pedro, um craque do futebol brasileiro e que desde já precisa ter a carreira gerenciada, dentro e fora de campo, porque ele joga bola, ele sabe. Luiz Felipe Andrade, na minha época, a bola do Futmesa, né, rapaziada do jogo de botão que teve aqui, o de Futmesa, era redonda, porque mudou. E eu disse para ele que eu ia responder, vamos lá. Ô Luiz Felipe, primeiro, antigamente era botão, botão mesmo, por isso que é jogo de botão. Você pegava o botão da camisa lá, da mãe lá, arrancava do pai e jogava o botão. Depois teve a bolinha, tá? O que eles jogam aqui é dadinho. Por que dadinho? Porque foi inventado pelos marinheiros no Rio de Janeiro, como o barco, entendeu? Balançava muito. Como o barco balançava. Capitei a vossa mensagem. Para a bolinha não ir para um lado e ir para o outro, ou o botão ir para o lado e para o outro. Era quadradinho. Eles guiaram o dadinho, então eu estou respondendo. E a galera que estava aqui, que participou no bloco do Futmesa, do Botão do Havaí, entregou para a gente, me entregou, já vai depois deixar uma para o nosso querido Mancha também, a camisa oficial do clube, que eles disputam as competições. Está aqui, a camisa oficial do Havaí Futmesa. Deixa eu mostrar aqui atrás. Bonita. Muito bonita. Obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho. E a gente está sempre à disposição de vocês. Legal. E tem abraço? Não, acho que o abraço é isso também. É um abraço também para toda essa rapaziada que durante a semana a gente encontrou na Mancha. É muita gente, mas a gente passa. A gente acha assim, ah, o Fábio está forçando a barra. Não é. Eu vou no mercado, eu sou parado. Está na fila do mercado, eu sou puxado a camisa. Oi, desculpa eu falar com o senhor, mas é que eu te vejo no Clube da Bola todo sábado. E tem muita mensagem aqui que o pessoal deixou. Obrigado, galera. Estamos juntos. Vamos dar um abração para a Kenny e para o Ronaldo. A Kenny é aniversariante do final de semana. Para a Teodora, a Dona Estela, a Dona Orleta, todo mundo ligadinho no Clube da Bola. O Eupídio, o Tita, o Marco Silva lá. Do Santinho também não perde um programa. DJ Marco de Blumenau está sempre ligado. É muita gente. A gente recebe muitas mensagens. Sintam-se todos abraçados e beijados. Semana que vem a gente volta com outro Clube da Bola sempre a 1h15 aqui na RIC TV Record. Tchau.